Previsto para acontecer na próxima sexta-feira o leilão da BR-381, que foi adiado pelo Ministério dos Transportes. E foi adiado. O motivo é a falta de empresas interessadas em assumir a administração da rodovia no trecho entre a capital mineira e governador Valadares. A Gisele Ferreira tem um detalhe... É a Gisele ou a Alessandra? A Gisele? Ah tá. Que lamentável, hein, Gisele? Pois é, Nico. Infelizmente, a terceira tentativa frustrada de tentar licitar a BR-381. Representantes do grupo EPR da Eco Rodovias chegaram a comparecer na sede da B3 em São Paulo, onde seriam entregues os envelopes. Porém, nenhuma oferta foi apresentada pelos representantes da empresa. O trecho de 304 quilômetros entre Belo Horizonte e governador Valadares seria licitado nesta sexta-feira. O contrato teria 30 anos de duração e previu um investimento total de 10 bilhões de reais em obras e custos operacionais. O critério dessa concorrência era o maior descontro sob a tarifa básica de pedágio, que é de 19 centavos por quilômetro. Em uma nota conjunta, publicada na tarde desta terça-feira pelo Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, afirmam que seguem determinados a realizar esse processo licitatório no primeiro semestre de 2024 e trabalham para reposicionar o projeto até lá. Esta não é a primeira tentativa do governo federal para tentar tirar esta concessão do papel. Em fevereiro de 2002, o leilão teve que ser cancelado também, porque não apareceu empresas interessadas. Depois disso, o edital foi reformulado. O governo federal também aponta que houve outra tentativa mais antiga, em 2013, também de tentar licitar. E foi a mesma coisa, não apareciam empresas interessadas. A duplicação da BR-381 é antiga, ela é desde o governo Fernando Henrique Cardoso, em 1990, e o governo tentou fazer várias formas de licitar, tanto na forma pública quanto na privada. O senador Carlos Viana, do Podemos, gravou um vídeo sobre este assunto. Vamos ouvi-lo. Eu estou aqui com o ministro Renan Filho. Nós tínhamos tudo preparado para o leilão de concessão da BR-381, já na próxima sexta-feira, mas juro alto em nosso país, ainda um primeiro ano de governo, tudo isso faz com que nós tenhamos um mercado retraído. E não houve interessados para a BR-381. É hoje, ministro, uma das obras mais difíceis do Brasil, porque é uma obra de engenharia que exige muito de todos os construtores, e nós estamos falando em 10 bilhões de reais. Então, a nossa mensagem aqui, antes que você, que está nos assistindo, pense assim, meu Deus, é de que nós vamos continuar trabalhando em busca de uma solução. Nós vamos buscar dar mais garantias para quem queira assumir a rodovia, porque é um problema seríssimo a saída de Belo Horizonte, mas estou deixando aqui também a ideia, com o ministro Renan Filho, de nós criarmos pelo menos mais um lote a mais da rodovia e melhorarmos a manutenção, ministro. O pessoal reclama muito que a rodovia está em condições muito precárias, então deixo aqui o meu pedido para que o DENIT faça um esforço grande, especialmente agora no final do ano, porque é uma rodovia em que muita gente usa para ir à praia, para o final de ano, para as famílias, a gente deixar uma manutenção maior na 381. Pois é, Nico, a gente acompanha, né, essa história da BR-381, da duplicação da BR-381, essas tentativas frustradas, na verdade, né, há anos. As fontes ligadas ao movimento de duplicação da BR-381, apontam algumas questões que levam as empresas a repensarem, a participar deste processo, a apresentar propostas, na verdade. Entre elas, os riscos geológicos, licenças ambientais também e indenizações. Tudo isso seria por conta, ficariam por conta da empresa que seria contratada, que venceria aí o leilão. Então, fontes ligadas a este movimento acreditam que essas também podem ser as causas aí para que as empresas repensem em participar deste processo. Nico? Aí, eu quero parabenizar a Gisele, porque a Gisele fez menção aí no texto dela aí, na reportagem, que é esse imbróglio, um amigo meu gosta que fala o G, imbróglio, é imbróglio. Esse imbróglio vem desde... Ela citou o presidente, ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Você confirmou aí, Lamoniê, ele tomou posse quando? Ele ficou de 95 a 2012. Meu pai morreu 20 de março de 94. Na semana que meu pai morreu, ele disse assim, ia vigorar o plano real mais adiante. Meu pai disse assim, ainda bem que eu não vou estar aqui para ver o plano real e também não vou ver nem a duplicação da 381. Meu pai morreu na semana seguinte. Ela ia falar isso. Então, eu não vou falar aqui, senão eu morro, né? Quase que eu não havia vontade de falar assim. É capaz de eu não ver a duplicação dessa... Mas eu não vou falar isso de jeito nenhum. Misericórdia. Ó, e não tem... Você viu aí? Desde Fernando Henrique Cardoso, quantos presidentes passaram nesse país? De quais partidos? De todos. Do monte. De qual lado? Da esquerda à direita? Passou de esquerda. Passou de direita. Passou de ré. Passou de frente. Passou nadando. Passou voando. Passou correndo. Passou triatleta. Tudo que é tipo de gente já passou aí no governo. Você tá vendo aí que muitas vezes a 381 vira a politicagem? Não, hoje eu não tô mais agressivo, não. Ou direção, pode ficar tranquilo aí. É porque a gente é cidadão, a gente paga imposto. Tem hora que o calo da gente começa a doer também. A gente tem que dar umas bravejadas, senão morre de estresse, né? É. Será que esse povo acompanha o noticiário pra ver de quantas mortes a gente noticia aqui na 381? Porque eu sou novinho aqui na televisão, tem só sete anos na TV Leste, né? Novinho. Mas tem gente aí que tem 30 anos de jornalismo. Quantas mortes as pessoas já anunciaram aqui na 381? Um monte. Aí eu tenho parente em Belo Horizonte. Tem negócios também em Belo Horizonte, né? O Gabigol fala, vamos lá, Nico, assistir um jogo lá no Mineirão. Dá uma tristeza você fazer uma agenda dessa com os colegas, rapaz. Você lembra que vai pegar isso aí, ó? Chega lá, seu pescoço tá duro lá, Moninho. Aparecendo um concreto. Que é toda curva, você vira e fala assim, eu vou morrer agora, quer ver? Eu vou morrer agora, quer ver? E os carretão passam em Simão. E os meninos que transportam aí, ó, é furando pneu, é estourando carga e por aí vai. Ah, quer saber de uma coisa sobre essa 381? Que leilão adiado. Será que... Ô, diretor, já que o senhor voltou comigo aqui, nós não conseguimos montar um consórcio. Eu, o senhor, o Gabigol, País. Você quer entrar lá, Moninho, no consórcio? Vamos montar um concórcio? Ó, o Buqueque Junior. Vamos montar um consórcio? Concorrer esse negócio aí? Mas tem que comprovar que tem que ter condição de fazer o negócio? Mas então, nós não temos dinheiro pra entrar nisso, não, hein? É, a gente entra. Metade do salário mínimo de cada um aqui, ó. Pá! E vamos pra cima. Ah, sabe? Pra te falar a verdade, quando o assunto é 381, dá um desânimo terrível na gente. 381, hospital regional. Nossa, dá um desânimo.